Agora vez Higuaín, Kaká e Benzema na zona central, o passo é muito longo, o Guaiz e vai ser o golo. Vai ser o golo da Benzema. Marca o Real, minuto 22. Não se pode dizer que não se esperasse o golo do Real Madrid. Está muito forte nas transições. Não há intenção de ficar ali na bola, mas há marcas que marcam isto. Ui, e o 2-0 para o Real. Que erro de Mathieu. Que erro de Jérémie Mathieu e Gonzalo Higuaín. E Kaká, que maravilhoso golo. Que espetáculo, que regalo para a vista. Espetacular lance destes três homens. Benzema, Higuaín e Kaká. Chapou. Do outro lado, Kaká vai ser o quarto, vai ser o quarto. Ora aí está, o 4-0 para o Real Madrid. Até parece fácil. Isto não custa nada. Estes ataques rápidos do Real Madrid são demolidores. Impressionante. Kaká. Kaká em primeiro time também também foi muito bom. Kaká o entrar. Proshirt, 5-0 Set 3 Gonçalo servants Olha, o terceiro Es saquei o drei O terceiro Sim, opiç intersection Pro questionnaire Roberto Soldado Não, o Benzimano Notie-vo o empateada Podem a qiste posso dizer que Iguain fez um bom at.. o KK, o que é que eles estão fazendo? Fantastica! Fantastica! Chica, bléssse, apelhinho. Eu, com a sua pozwola, vou estar aqui na nossa pequena camada. Seu segundo match. A qual ele tem? Estanquevich? Op! Em domicão. 20 copiais você deve ter, como falharia antes, em torno. E, acúratamente. O que você quer? Mata! Mata, здоровo! Taixi. 6-2. Это было здоровo. Это было разыграно очень красиво. Mata. Oslida. Não! 6-3. 6-3. Hora.